A negociação salarial entre servidores do Saerb e a autarquia inicia nesta sexta-feira, mas a direção do Saerb já mandou um recado, não tem condições para reajustar o salário e o impasse pode gerar paralisação na próxima semana. A reunião entre prefeitura e servidores do Saerb acontece amanhã. A primeira notícia que será dada aos trabalhadores vai deixar o clima pesado. O presidente da autarquia, Semi Ferraz, vai avisar que o Saerb não tem dinheiro para reajustar salários. Nós somos deficitários, nós não estamos conseguindo, nós não arrecadamos o suficiente para pagar nossas despesas, a energia, então nós com certeza seríamos muito em responsabilidade nossa sinalizar com algum reajuste. O sindicato dos servidores reclama que a proposta enviada pela categoria foi esquecida pela prefeitura, que não deu uma resposta. Espera nesta sexta-feira uma proposta para evitar que os trabalhadores façam greve. Se não sair a acordo amanhã, já está marcada uma paralisação de 24 horas na próxima sexta-feira. Os servidores pedem um reajuste de 5,53%, o mesmo índice da inflação, e o percentual repassado aos servidores da Câmara de Vereadores. Pedem ainda aumento no valor do auxílio alimentação, de 12 para 19 reais, e o pagamento do adicional, quando o trabalhador muda de letra. Outro ponto que será discutido é a retirada de benefícios, como o auxílio creche. De acordo com o sindicato, o Saeb deixou de repassar o dinheiro aos servidores. São direitos que foram já conquistados na época quando o prefeito Angeli assumiu. Com a mudança de diretor, o diretor que está lá atualmente, de diretor administrativo financeiro, ele vem tirando benefícios que já vinha sendo pago pela administração prefeita Angeli. O presidente do Saeb esclareceu que o auxílio creche não está acordado entre as partes e que o reajuste salarial será decidido pela prefeitura. Vai analisar o quadro geral dos servidores para repassar o aumento para todos os trabalhadores. Com a mudança de diretor que pode ser admitido é que já não se cocoa tem aude. Obrigado.